Onde está Moisés? Já era pra ele ter voltado. Meu filho está sendo muito cobrado, Zípora. Eu não entendo porque tanto reclamo dele. Sabe, eu vejo o quanto ele sofre com isso tudo. Às vezes me dá vontade de pegar os nossos filhos e voltar pra Midian. Porque lá Moisés era respeitado. Lá tínhamos paz. Eu posso imaginar, minha querida. Deus confiou uma responsabilidade muito grande nas mãos de Moisés. E por isso irá capacitá-lo pra enfrentar o que vier pela frente. Mas será que o povo não enxerga que o Moisés faz tudo pra servi-lo? Ele não descansa mais. O fato é que as pessoas não estão acostumadas à liberdade. Minha sogra já faz mais de um ano que os hebreus foram libertos. Claro, claro. Mas não basta cortar os grilhões e pararem as chibatadas dos feitores. Eu estou falando de algo muito maior, Zípora. Da mentalidade do nosso povo. Bem ou mal, apesar das péssimas condições em que viviam no Egito, eles tinham uma rotina. Uma casa, um modo de vida muito bem definido. Iam pro trabalho, voltavam. Tinham lá a sua porção de trigo, uma fonte de água doce. Mas, minha sogra, eles eram açoitados, maltratados, mortos ao mundo do rei. Eles possuíam isso também. Um inimigo. O faraó e sua tirania. Alguém a quem culpar por seus problemas. Agora eles têm que aprender a pensar por si mesmos. Têm que tomar as rédeas de suas vidas. E pra isso é preciso objetivo, compromisso, disciplina. Eles não estão habituados. Por isso eles continuam fazendo o que sempre fizeram. Murmurar. E se lamentar. E reclamar. E acusar. Eles ainda têm a mentalidade de escravos. A senhora tem toda razão. Eu nunca tinha pensado nisso. E o pior é que os egípcios que vieram com vocês também pensam dessa forma. Pois é. A fé do nosso povo está sendo contaminada. Eu não sei como Moisés vai lidar com isso. A nossa parte, Zipporah, é orar por ele. Esse é o apoio que podemos dar a Moisés nesse momento.